Então rapaziada, estamos aqui com mais um vídeo Hoje é Theodor vs. inscrito de novo, qual que é o seu nome? PR Conta o PR, Theodor contra o PR Qual que vai ser o desafio, Theodor? Hoje o desafio vai ser pênalti, 3 chances pra cada É... Rol e chuta, 3 chances também, né? É, 3 chances E x1 Vamos encontrar um com o goleiro, certo? O goleiro vai ser ele Então vai, começa lá, começa lá, pênalti, o goleiro é você também É daqui, ó Daí, ó Vai chutar os 3 direto, beleza? Depois eu chuta os 3 dele Os 3 seguidos Vai 1 1 a 0, por enquanto é ele, é ele Theodor, vai chutar os 3 Sai daí, sai daí, sai daí 1 a 0, por enquanto Ele errou esse ano, hein? Vai 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 O que é que eu falei? Agora vê o Theodor, vai o Theodor 3 chutes Vai Também 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 1 a 1 2 chutes Ele vai trocar para o sexto e rola e ele chuta. Vai, é, vai. Chuta. Um. Nossa, aquele goleiro é frangueiro, mano. Bota aqui, bota daqui, bota daqui. Vai, segunda chance, vai. Pegou. Não é frangueiro, Theodore, goleiro? Ele é frangueiro, não é? Vai, terceira chance. Pera, pera, para a bola, para a bola. Calmou, para a bola, calmou, vai. Vai. Agora a vez do estilo. Está um a um, né? Vai, um a um. Nossa. Olha lá. Lá para fora. Vai, segunda chance do Theodore. Opa, opa. Ele foi, não foi, Arthur? Olha lá, vai. Volta, vai, 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 volta. Vai mais para lá, vai mais para lá, vai mais para lá você, parou. Vai mais para lá, vai mais para lá, mais para lá, mais para lá, mais, mais. Vai, 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 vai. Aí. Vai, segunda chance. Aí. Também, descontou. Não, está certo. Vai, doido. Vai, faz de graça. Vai lá, você está enrolando, mano. Vai. Ixi, oh, isso é rolada. Quase um pênalti para o moleque. Para o moleque para frente. É, ele não é bom para o Theodore. O que foi? O moleque que foi? O moleque que foi daquilo que o Theodore está... É, aí o que é bater um pênalti, o cara tem que ser... É, mas bate o distanço aqui e você pega mais força. Vai, Theodore. Terceira. Olha, no meio. No meio. Baixo de toda aqui, quando... Agora é no um contra um. Um a um. Está um a um. Quem fizer dois gols, ganha. Acaba três, beleza? Um a um. Ô, licença aí, por favor. Está um a um. E você que quer desafiar o Theodore aí, ó. Quem quer desafiar o Theodore tem que ter de nove... De nove a onze anos. Não vem... Tipo, o Theodore tem nove e vem um de dezesseis, quatorze, treze... Não, ele ali... Você quer desafiar ele? Ele tem quinze. Não, não. Quer? Eu. Olha lá, honra. Se quiser vir, você vai. Honra, Theodore. Você vai gravar com ele depois, Theodore? Sabado eu vou vir aqui pra humilhar o Theodore. Não, o Theodore agora... Você tem a chance de humilhar o Theodore agora. Você tem a chance de humilhar ele agora. Aqui está um a um e acaba três. Gol é só fora da área, beleza? Dá a bola aí, por favor. É, um contra um. Gol só fora da área. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Só o goleiro aí, ó. Pra parar do jogo. Oh, louco! Ui! Nove. Nove a nove. Minha idade. Vai, mas ele é mais rápido. Honra, Theodore. Vai, Levo! Vai, vai, vai. Vai, vai. Só correr, eu vou cair que ele é Levo. Vai, vai. Não dá nada. Gol! É, três. Esse João aí é frangueiro, hein? Horrível! Pode ir pra quem ele tá aqui, ó. Oh, rachamos, oh! Opa! Boa, baixinho! Vai, que ele é fraco! Pegou! Pegou! Nossa, que goleiro, hein? Valeu, forte papo. Já era, ganhou. E esse goleiro só franga, vai. Então deixa o like, se inscreve. Calma. Vai de novo. Deixa o like, se inscreve. E? E? E com? E compartilha. E você vai desafiar o de 15 ali? Não. É, ele só ganhou, porque eu tava descalço. E esse goleiro é frango. É, é. Frangalho, hein? You don't even have to pray for me, do you? Cause I'll do me until the day that I'm through. M& 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 Obrigado.